Bom, é o seguinte, Sabrina Sato, que história é essa? Ficar solteira no carnaval? Sabrina Sato é uma das mulheres mais entrevistadas deste país. E o TV Fome encontrou com ela para saber qual pergunta Sabrina não aguenta mais responder. Dá uma olhada. Eu não aguento, eu não aguento. Calma aí que você já vai descobrir. Sabrina estava em uma premiação em São Paulo. Já tá carioca agora? Tá me dando dois beijinhos? Ah, carioca não. É porque geralmente eu dou três. Só que você só dois, senão você vai gostar muito. Brincadeira. Lá em Penapras a gente dá três. No Rio dá dois, Natal dá dois, São Paulo dá um. Então, às vezes eu dou dois, às vezes eu dou um, às vezes eu dou três. Depende da pessoa, depende do meu... Às vezes eu dou um, só aí abraço. Ah, mas eu adoro dar beijos. Você reparou na roupa de Sabrina? Dá uma olhada no vestido dela. Olha essa abertura sensacional, hein, moeda? Você gostou? Abertura aqui, abertura aqui. As roupas de Sabrina Sá, você sempre chama a atenção. Você foi até numa festa fantasia, né? Você foi numa festa fantasia com um decoatão? Que pela madrugada, hein, moeda? Não, mas era fechado, né? Era calça, era smoking. Era smoking, igual smoking de homem. Só que eu fiz sem a camisa e a gravata. O namorado não fica com ciúme nas roupas de Sabrina, não? Não, porque a atitude equivale mais do que uma roupa. E minha atitude é sempre muito... É, correta. Próximo assunto. Já começaram os preparativos pro carnaval ou ainda não? Não, preparativos não. Já começaram os ensaios, ensaios eu tô indo, tô frequentando os ensaios. Tudo direitinho. Mas os preparativos mesmo, de eu começar a me cuidar, assim não. O Lábio vai sair na avenida com você aqui em São Paulo, lá no Rio também? Não, ele não desfila. Não, todo ano no carnaval eu fico solteira. É, ah, é verdade. Que chato, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Esse ano não sei qual desculpa que eu vou inventar ainda. Mas agora, vamos saber qual pergunta Sabrina Sato não aguenta mais responder. Quando que eu vou casar? Essa é boa, né? Essa é boa. Quando que você vai casar? É. Engraçadinho. A pessoa quer que pergunte alguma coisa e as pessoas não perguntam nunca aquilo que a gente quer. Tem alguma coisa que nunca te perguntaram, assim? Eu tô com fome. Nunca me perguntam se eu tô com fome. E eu sempre tô com fome. Agora, por exemplo, eu tô morrendo de fome. Você não tem muito problema com comida, né? É, eu me alimento bem. Você acha que é? Pra... Eu sou pesadinha, peço 60 quilos. Mas assim, pra... Esse tanto que eu gasto de energia o dia inteiro, trabalhando, andando pro lado pro outro, tem que se alimentar bem. Então eu como igual um pedreiro, assim, igual uma pessoa que trabalha numa obra. Eu como igual um... Um trabalhador braçal.